O que é importante destacar é o fato de que a Operação Lava Jato chega agora muito próximo do núcleo central, na elite desse esquema de corrupção. Palocci era muito influente no governo, influente no partido e certamente influente nesse esquema de corrupção, um dos artífices principais. Isto é que importa ressaltar nesse momento. Era um elo de ligação entre o governo e o partido com o setor empresarial. E certamente, além de ser coordenador de campanhas eleitorais, tinha enorme influência nas decisões de governo. Senador, o que dizer sobre as denúncias contra Palocci? Há uma atuação junto à empreiteira Odebrecht. O que dizer sobre as denúncias especificamente? As denúncias são várias, mas eu considero relevantes aquelas que dizem respeito à presença do BNDES em transações com o exterior. Há muito tempo se denuncia, inclusive, a inusitada modalidade de empréstimo sigiloso com Cuba e Angola. E agora, certamente, a Força de Tarefa da Operação Lava Jato investigará falcatruas que existiriam por detrás desses empréstimos a outros países. São denúncias graves na avaliação do senhor? São denúncias gravíssimas, que dizem respeito a bilhões de reais que foram transferidos ao exterior. É evidente que é preciso investigar a destinação desses recursos, já que autorizados pelo governo via BNDES. Então, vamos lá! Obrigado.